Olá galera beleza Chacalzeira na área trazendo mais um vídeo para vocês e nesse vídeo a gente vai estar fazendo aí gente uma pescaria de achigã da rocha então trazer para vocês aqui um lugarzinho top de linha aqui para pescar o achigã e mostrar como é que eu faço para estar pescando aí o achigã da rocha então fica ligado nesse vídeo aí gente que a dica é muito bacana aí tá eu vou pedir para você a gente sentar o dedo no like vai de voadora Rory Uger nesse like para ajudar na divulgação do canal e não se esqueçam de estar convidando aí seus amigos e familiares para se inscrever no canal convida o pai a mãe o tio a tia vó o vô primo prima cunhado cunhada gato cachorro piriquito e até aquele passarinho que você tem na gaiola lá na sua casa para criar uma conta e se inscrever aqui no canal dando assim aquela força gigantesca para o crescimento do canal e eu agradeço demais e conto muito com sua ajuda gente então vamos lá sem mais delongas lá para nossa pescaria de achigã e essa pescaria a gente vai ser acima de blackwater exatamente nesse ponto vermelho que eu marquei aí então pega uma viagem rápida vem aqui para blackwater e aqui em blackwater a gente vai abrir o mapa e marcar exatamente esse ponto vermelho para fazer essa pescaria bem aqui no final do rio início do lago é aqui que você vai pescar o achigã fácil então logo peguei a viagem rápida cheguei em blackwater o esse trajeto que você vai fazer esse aqui gente olha só vai cair aqui no rio nesse primeiro rio vai atravessar ele aqui ó e isso aqui é moleza para fazer e aqui ó nesse segundo rio é onde a gente vai estar pescando o achigã e deixar o zé pequeno aqui ó então é aqui que a gente vai estar pescando gente eu vou pegar a vara aqui ó qual isso que você vai utilizar para pescar esse peixe aí vamos utilizar o queijo gente que é a isca indicada aí para estar pescando aí o achigã então o queijo você pode estar comprando no catálogo pegando aí no seu cacifo ou lá no correio lá em uma agência do correio ou pode estar loteando nas casas aí vazias que tem no game aí que você vai encontrar aí é o queijo e aí vai poder tá utilizando para pescar o macete aqui gente é o seguinte é você lançar aqui o mais longe possível olha só o mais longe possível e não vai deixar a isca parada você vai trabalhar isso que então vai puxando devagarzinho aí a sua isca para poder o que eu fazer com que o peixe aí bata na sua isca na sua linha aí achei de peixe aqui gente mas aqui o achigã sair um atrás do outro eu já fiz pesguei é aquela fisgadinha topzera agora é só trazer o bichão aqui para para beirada e não tá aí o primeiro achigã gente olha aí ó a primeira chigã é inclusive hoje tem um desafio né desafio de pescar 5 as crianças coloca o milho de novo basta apertar ali o botão ali no caso ps4 seria o triângulo nos outros consoles eu não sei qual qual é mas vocês podem estar colocando a isca de queijo de novo arremessa o mais longe possível e vem recolhendo a linha lentamente aí gente tá eu uso a visão de águia para ver se os achigãs estão indo ou não ali para mim como vocês puderam ver do lado direito eles estão indo para isso que a gente já vai bater outro lol tá vendo já tô chegando perto da isca ali e como lá vamos lá belisca aí peixinho belisca e dessa vez não vê vamos jogar de novo e sempre vai ter outros peixes aqui gente mas principalmente de noite cara sai muito fácil achigã aqui é top de estar pescando aqui eu sempre que tenho desafio de pescar o achigã da boca pequena eu venho pescar ele aqui tá aí ó mais um achigã na ponta da linha não tem erro a gente vai colocar o queijo jogar o mais longe possível e vim puxando a linha lentamente tá aí ó mais um achigã o achigã da rocha né na verdade eu falei boca pequena mas eu acho que é da rocha e vez em quando vai bater um outro aí que não seja o peixe que você quer isso é normal gente nem esquenta a a cabeça porque como a gente tá usando uma isca aí é normal para tudo quanto é tipo de peixe aí sempre vai estar batendo aí outros peixes aí não tem erro vou pegar mais um aqui vou pegar os cinco aqui galera pescaria na madrugada aí ó friozinha se raçãozinha faltou uma fogueirinha do lado ali ó tá aí mais um bitelo aí na linha o jogador caçado e 50 e sim em parceiro aí mais um peixinha estão vendo que é tudo na sequência né gente eu falei que ela chega boca de boca pequena mas não ela é isso aqui eu achei da rocha que precisa aqui para fazer o desafio preciso pescar cinco deles e vocês vão tão vendo a gente que tá saindo um atrás do outro aqui na sequência em já peguei acho que três aqui na sequência o lugarzinho aqui é filé gente é batata para pescar e o achigã da rocha e aí já bateu mais um é só tem um pouquinho de paciência mesmo gente e lembrando de noite é muito mais fácil de você pegar do que de dia de dia também pega tá mas a noite gente eu não sei o porquê que bate melhor deve ser esse peixe esse aqui já não é esse que eu ver as luzes que não é mas ele deve nunca pode ver que começou amanhecer clarear o dia como ele já bateu outro peixe aqui então provavelmente o achigã aqui da rocha é um peixe com hábito noturno então por isso que eu digo para vocês que a noite é muito mais fácil de pegar ele aqui do que de dia de dia bate mas começa a bater outros peixes aí também vamos ver se ele vem agora lembrando que eu tô utilizando aqui como isca queijo tá gente o carretilha shimano varinha shimano tá aí o peixe aí vamos ver se é ele gente a pescaria topzera para quem gosta de pescar rapaz eu curto demais uma pescaria agora é ele sim olha só aqui ó e achigã da rocha então são acho que quatro né vamos pescar mais um aqui gente para fechar e o outro desafio eu adoro uma pescaria gente pesca demais já cheguei pescar muito mais hoje pesco pouco até cara porque hoje tô dependendo aí do meu filho dos meus irmãos para poder me levar aí para uma pescaria bacana né eu não posso pescar mais tão longe devido o problema que eu tenho na minha coluna nas minhas costas então fazer viagem muito longa é acaba que dói demais a minha escola não gosta aí a não fica legal então eu procuro fazer pescarias mais próximos aqui de onde eu moro cara já pesquei muito pesco hoje pesco um pouco menos mas é topzera para pescar eu adoro pescaria a perca do sol começou a clarear começou a bater outro peixe gente aperta aí a pescar mais um aqui realmente a noite é muito mais fácil que eu peguei aqui acho que quatro nasce três na sequência né e aí bateu a primeira perquinha agora bateu a segunda perquinha ao mais longe possível a pescaria de lambari com uma vara de bambu bem fininha em uma linha 020 um anzolzinho mosquitinho eita coisa boa tem coisa melhor levar uma frigideira a gente ainda aí ó para pescaria se perde aquela meia dúzia de peixe uma dúzia ali de lambari rabo vermelho aquele graúdo mesmo e faz uma fritada tem coisa melhor com a cervejinha em agora sim é ele aí gente olha aí ó então tá aí ó cinco achigãs aí da rocha lugarzinho top fácil a dica é venha de noite pescar que de noite ele bate muito melhor do que de dia tá de dia e se ele começou amanheceu o dia começou a entrar outros peixes aí na linha então procure vir pescar a noite gente que a noite aí eu peguei três na sequência exatamente aqui olha aí ó a pedra maior uma pedra um pouquinho menor e ali do outro lado uma menor ainda então bem aí no meio aqui onde eu tô é onde eu tô pescando aí isso que eu tô utilizando aqui é isso que é de queijo tá então não tem erro cara vem de noite pra cá pescar ou vem de dia mesmo só que aí vai ter que ter um pouquinho mais de paciência ou sorte né se bater aí melhora de repente de dia conta pra gente nos comentários se você for nesse lugar aqui e for pescar aqui me conta o que que você achou desse lugar aqui gente deixa no comentário aí pra gente tá interagindo beleza bom gente tá aí a nossa pescaria então de achigã é qualquer dica qualquer dúvida deixa os comentários e para estar ajudando aí a galera e eu faço questão de estar te respondendo um forte abraço a todos fica todo mundo com Deus e bora lá jogar Red Dead que o jogo tá bom demais o que foi e aí ó ó ó ó ó ó ó ó ó